Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e você chegou a o quê? A mais um Top 100 Artes. Dessa vez vamos falar do Auguste Rodin. Ele nasceu em 1840 e foi rejeitado não uma, não duas, mas três vezes pela Escola de Belas Artes. E vocês devem estar pensando, ai, coitadinho, que nada. Ele foi estudar em outra escola que não era tão prestigiosa. E isso, na verdade, pra ele foi uma baita oportunidade, uma fortaleza, por quê? Porque ele estudou na Escola de Artes Decorativas, que não ditava tantas regras como a Escola de Belas Artes. Então ele pôde ser mais inovador. E como ele vinha desse momento de rejeição total, ele trabalhou muito mais, estudou pra caramba a anatomia, talvez inspirado pelo seu ídolo. Sabe quem era o ídolo dele? Michelangelo. E ele, na sua vida, passou, na sua vida artística, por várias polêmicas, até que em 1880 ele recebe uma encomenda que marca um antes e um depois. Não só na sua carreira, na sua trajetória, mas na arte escultórica. Pedem que ele faça umas portas. Na verdade, uma porta. Ah, isso. E revolucionou, sim, vocês não vão acreditar, mas revolucionou tudo. Era uma porta pra um museu que eles iam construir de arte decorativa, de artes decorativas. E ele teve uma ideia inicial, assim, ai, vou fazer algo parecido com as portas do paraíso. As portas do paraíso foram as portas que marcaram o início do Renascimento, foram criadas por Giebert e, no século XV, para o Batistério de Florença. Então, tal como o Giebert, ele pensou em dividir em dez quadros, que contassem cinco de cada lado, que contassem histórias. Que história? No caso dele, o Inferno de Dante. Ele foi passando o tempo, ele mudava toda hora a estrutura da porta, depois reduziu os quadros para oito, lia, relia, divina comédia, cada vez que ele lia e relia, mudava alguma coisa. Os quadros foram desaparecendo e os personagens foram ficando cada vez mais sensuais, mais atormentados. E já não se pareciam tanto com os personagens de Dante, mas sim com aqueles que povoavam os versos de Charles Baudelaire no livro As Flores do Mal. Então, a gente passou de um inferno moralizante de Dante para um inferno em que se confundia dor e sedução. Uma coisa mais mitológica, assim, mais tipo o inframundo, sabe? Hades, mitologia grega. Ou seja, um inferno muito mais ousado, inovador, mais moderno. Tá? Então, isso daí já foi uau! Só que, por que que ele revoluciona dessa forma tão forte a partir dessa porta? Primeiro eu vou te contar uma coisa. Ele nem viu a porta acabada antes de morrer. Mais dessa porta, que ele usou como um laboratório de criação, saíram esculturas autônomas que ganharam vida, ganharam o mundo, e se consagraram como algumas das mais importantes esculturas do finalzinho do século XIX e comecinho do século XX. Quer ver três exemplos só? O pensador, o beijo, Adão. Loucura, loucura, loucura! Mas por que eu falei no vídeo anterior que ele é considerado o primeiro grande escultor moderno? Vamos ver? Ele mistura partes bastante polidas com outras que deixam a pedra mais bruta. Isso faz com que se criem texturas, contrastes por reflexo de luz, e também está inspirado no seu ídolo, no Michelangelo. Mas ele leva a isso mais, né? Ele segue com esse projeto. Ele também acabou com esse negócio de posição frontal, assim, sabe? De estar de frente para o espectador. E colocou os corpos em umas posições impossíveis. Focou seu trabalho, sobretudo, na figura humana. Nua, na maioria dos casos. Sem artifícios e uma coisa muito importante. Sem contar uma historinha. A figura pela figura. Sem contexto histórico. Sem contexto literário. Porque para ele, o que importava era a força do gesto. Principalmente daqueles que saíam das mãos. Ele tinha uma obsessão pelas mãos. Ele alcançou um grande realismo. O que fez com que os críticos, vocês não vão acreditar, falassem para ele que, na verdade, ele era uma fraude. Que ele não modelava. Que ele pegava o gesto, colocava na cara, por exemplo, de um modelo, e daí tirava o modelado daí. Que ele não esculpia. Que era uma baita ofensa, né? Olha até onde chegou. Porque ninguém tinha visto aquele realismo até então. Só que ele, muitas vezes, criava desproporções anatômicas, principalmente em pés e mãos. Por quê? Lembra? O que importava, o que ditava a forma eram as emoções. A gente podia dizer, então, que os conceitos que trazem essa modernidade para a obra do Rodin seriam dar valor, posta em valor do inacabado, erotismo, o que eu estou pensando? Realismo, a toda prova. Fragmentação, que, ou seja, pegar um detalhe e transformar em uma obra autônoma, por exemplo, da irmãos, que ninguém tinha feito até então. E multiplicidade, que também foi bastante polêmico na época, que era, a partir de um modelado, realizar várias cópias em bronze. Então, chegar ao maior número de pessoas, vender mais, poder viver da sua arte. E tem uma frase da Verônica Matius, que eu adoro. Ela trabalhava, não sei se ainda continua trabalhando no Museu Rodin. Ela diz o seguinte. Se a obra de Rodin continua sendo atual, é porque fala a todo mundo. Não se requer uma grande cultura para entendê-la, porque apela às entranhas. Uau! É lindo, né? Fala a verdade. E no próximo vídeo, a gente também vai apelar às entranhas, mas através de outro artista que vem lá do leste da Europa. Para não perder, se inscreve no canal, por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos, enche esse mundo de coisa boa que é arte. E hoje eu te deixo aqui das Canárias com aquele... Beijo no teu coração.